Música Pra quem não me conhece, eu sou a Letícia Saba e você tá no Estopa Lab. Se você acompanha o canal há um tempo, você vai se lembrar de uma mesa muito bonita, rústica, que nós fizemos o tampo de embulha. Dessa madeira, sobrou bem umas laterais que são exatamente a parte orgânica da árvore, do casco da árvore. E eu tinha guardado esses pedaços porque eu quase nunca jogo fora coisa aqui na marcenaria, principalmente madeira com embulha. E aí eu tava pensando no que fazer, queria usar o torno, queria usar resina epóxi. No vídeo anterior eu já usei resina epóxi e o torno, mas num projeto completamente diferente, que foi uma luminária Pixar. Se você não assistiu, eu te convido a assistir. E hoje eu resolvi fazer a minha primeira River Table. Pedi ajuda pro meu amigo Rafael, do Made em Rústico, um cara que manja muito de resina epóxi. Pedi ali umas dicas pra ele e vou contar pra vocês todo o passo a passo do que eu fiz, o que que deu certo, o que que deu errado. Com certeza, a gente sempre tem muito a aprimorar. A resina epóxi é um material que tem muitos detalhes no processo de produção. Então são detalhes muito importantes que podem determinar se o seu projeto vai dar certo ou vai dar errado. Então eu vou contar pra vocês ao longo do caminho o que que eu fiz de certo, o que que eu fiz de errado. Depois eu fiz os pés palitos no torno, o torno que é, acho que é a máquina que eu mais gosto na marcenaria. Espero que você goste. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Se você gosta de conteúdo de marcenaria, inscreva-se porque isso é super importante pra gente dar a maior força. E nos comentários, deixa aí o que que você achou, que eu sempre gosto muito de interagir com vocês e saber o que que vocês acharam do projeto. Então, vamos lá! E nos comentários, deixa aí o que vocês acharam do projeto. E nos comentários, deixa aí. 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 Então, agora que essa embulha maravilhosa, que a minha madeira já está preparada, vamos para a parte mais legal, que é a parte da resina epox. Como vocês sabem, no vídeo anterior, eu já falei sobre isso, eu não tenho experiência com resina epox. Então, eu fui buscar conhecimento com quem tem conhecimento com quem já faz isso há muitos anos, que é o Rafael, do Made em Rústico. É um cara muito legal, é um cara muito legal. que faz uns trabalhos super lindos de Riverdale, inclusive em mesas de jantar, imensas, eu adoro o trabalho dele. E por orientação dele, eu tô usando dessa vez essa resina da Ohana, que é uma resina epóxi de baixa viscosidade, a OHR22, com endurecedor Xtreme OHE200, e vou usar um pigmento azul. Eu não gosto de pigmentos perolados, nem com glitter, enfim, então eu resolvi usar esse pigmento azul translúcido, mas eu vou usar em baixa quantidade, mas porque eu quero deixar ainda a resina transparente, mas com um pouquinho de cor, pra evitar que com o tempo, que eu quero que essa tábua dure muitos anos, ela não fique amarelada, como é comum que aconteça. Então eu preparei aqui o meu caixote, usei o silicone base água e deixei ele secar. Eu fiz assim, eu selei bastante aqui as minhas arestas, porque eu não quero que dê errado. E sobre a proporção, pessoal, a gente teria que ficar aqui falando muito sobre esse tema, e realmente é um tema que eu ainda não domino, mas vou dominar. Eu vou seguir as orientações do fabricante e as dicas que o Rafael me deu. Essa resina, por exemplo, ela tem uma proporção de 100 gramas de resina pra 42 gramas de endurecedor. Então eu fiz o cálculo do preenchimento e fiz os cálculos pra poder saber quanto de resina e quanto de endurecedor eu vou usar. Vou usar aqui uma balança de precisão simples, essa balança você compra muito baratinho aí no mercado. E como eu não tenho misturador, eu improvisei aqui com um batedor de ovo, que eu vou cortar aqui e vou colocar na minha parafusadeira pra poder fazer a unificação desses dois componentes antes de colocar aqui. Uma coisa que é super importante lembrar, que a madeira, antes de você colocar ela na resina, não pode ir nenhum tipo de seladora, nenhum tipo de verniz, nenhum tipo de óleo. Justamente porque isso vai impedir que a resina entre em contato e penetre aqui, né, e faça a vitrificação, o encapsulamento da madeira. Então a minha madeira tá seca, limpa, tá com uma última lixa 220 e é dessa forma que eu vou aplicar a resina aqui. E uma coisa importante que eu esqueci, vou lá na oficina buscar, que é o maçarico, maçarico pra eu poder tirar as bolhas que eventualmente apareçam. E aí, vamos ver como é que vai ficar. Vou pesar tudo aqui e vamos lá, vamos continuar esse projeto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, manobra de última hora aqui. Faltou resina pro meu projeto, não calculei bem, enfim. Então, como a parte da madeira mais bonita é a parte que eu deixei pra cima, eu vou inverter a ordem, porque aí ela vai ficar pra baixo e vai ficar totalmente coberta. E a parte de baixo da tábua não necessariamente vai ficar coberta, mas aí pelo menos eu não perco o projeto. Beleza? Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, eu tô aqui quase no final do processo desse tampo de mesa resinado, né? Com embuia e resina epóxi. E, como vocês sabem, eu tenho um compromisso muito grande com vocês de falar das técnicas, mas também falar dos perrengues. Como foi a primeira vez que eu fiz uma River Table, eu cometi alguns erros que eu percebi só agora e são detalhes muito pequenos e são erros que eu já tinha sido alertada pelo Rafael do Made in Rústico, mas eu quero dividir aqui com vocês e que eu não repetiria numa próxima. Primeiro erro foi, eu não dimensionei bem a quantidade de resina epóxi. Eu queria que tivesse tampado realmente as duas faces da madeira, mas o que aconteceu aqui, que eu até falei pra vocês quando eu tava colocando a resina, foi que ele não cobriu integralmente aqui a madeira. Então, a parte mais bonita da madeira, eu tive que lá na hora virar pra baixo pra que ela ficasse no topo, assim, que eu queria exatamente isso, que parte dela ficasse tampada pela resina e parte dela ficasse aparente, que foi o que aconteceu aqui nos takes finais, vocês vão ver. E aí, então é isso, não dimensionei bem a quantidade de resina, vou fazer isso melhor na próxima vez. Uma coisa que é um detalhe mínimo que aconteceu aqui, a fita que eu passei embaixo do meu MDF pra poder servir de molde, essa fita em alguns lugares ela dobrou, como o durex é muito fininho, eu não percebi, e essa dobra acabou marcando aqui a minha tábua. É um defeito que inviabiliza a tábua? Não, não é. Mas, enfim, de uma próxima vez eu vou deixar realmente a superfície bem lisa, porque senão eu vou ter que lixar muito pra poder tampar essa marca que deu. E aí, se eu fosse lixar muito, eu ia perder muito na espessura, não ia dar certo. E uma outra coisa é, depois eu fui perceber que eu não tinha fixado essa madeira no molde, então quando eu coloquei a resina, a madeira flutuou. Então, de uma próxima vez eu vou fixar com o silicone também a madeira no molde pra poder ficar rente. E também, de uma próxima vez, usaria menos silicone, porque eu fiquei com muito medo da resina vazar e usei muito silicone por dentro do molde. E aí acabou dando bastante trabalho pra poder lixar essa parte. Mas, no mais, mas, no mais, ficou muito bom, achei muito bonito. Tem algumas bolhas no meio do caminho aqui, mas porque eu usei uma madeira com uma parte orgânica muito aparente, então não consegui prever esses buraquinhos, então acabou dando bolha. Mas a resina epóxi é um exercício de aprendizado, não dá pra fazer isso aqui sem conhecimento, sem estudar, sem alguém pra te instruir. Então, agradeço mais uma vez aí o Rafael do Made in Rústico, que me ajudou bastante. E espero que seja só o começo aí de um contato, quem sabe de uma parceria futura com ele, pra gente falar mais desse trabalho que é tão bonito, né, e tá tão na moda. Agora, pessoal, o que eu quero fazer são uns pés torneados, pra realmente esse tampo não virar só uma tábua de servir, mas sim virar uma mesinha de canto. Então, bora pro torno, vou fazer um pé palito estilo ano 60, beleza? Bora lá, então! Vamos lá, vamos lá. Aplausos Aplausos Pessoal, vocês viram que eu falei que trabalhar com resina epóxi não é fácil? Eu cometi alguns erros que eu espero não cometer na próxima tábua que eu for fazer, na próxima superfície que eu for usar a resina epóxi Mas ainda assim eu gostei muito do resultado, fica muito bonito Agora a única questão que fica é, esse pedaço de embui aqui eu acabei não usando Então eu queria pedir a ajuda de vocês, que tipo de projeto vocês acham que seria legal fazer com esse pedaço de embui aqui? Tá bem empoeiradinho, mas acho que vocês já viram ele bem aí, tem uma parte super orgânica, super bonita aqui Será que eu tento fazer outra river table? Será que eu penso em algum outro projeto? Escreve aí nos comentários, se inscreve no canal mais uma vez, te peço, é super importante pra gente Um grande abraço, até o próximo projeto Um grande abraço, até o próximo projeto